O serviço 5G já está disponível no Distrito Federal desde o dia 6 de julho. A oferta da internet de quinta geração foi antecipada em Brasília e mais de 100 estações já instaladas garantem a disponibilidade da tecnologia em cerca de 50% do território da capital. A Anatel divulgou mais de 60 aparelhos que já possuem o 5G, então são vários. Não tem a necessidade da troca de aparelho, nem da troca do chip, como algumas pessoas achavam que teria essa necessidade. Agora é bom lembrar que não é Brasília inteira que está coberta com 5G, entre 40% e 50%. Por isso, em alguns lugares do Brasil o 5G está funcionando e em outros não. Eles estão aumentando a quantidade de antenas. O leilão foi um leilão não arrecadatório, então as empresas ficaram com as obrigações para investir e eles investiram até três vezes mais em Brasília. Então hoje, Brasília era para ter em torno de 15% de cobertura no primeiro ano, 2022. Era para ter o 5G funcionando em Brasília em 15% e já tem em quase 50%. Alguns operadores até passaram dos 50%.